Capacitação e mercado de trabalho. Gente, a repórter Tati Sima, ela preparou uma matéria pra gente, uma reportagem, falando sobre a formação e oferta de trabalho, de emprego, pela empresa de celulose Suzano, em parceria com o Senai. Um curso de capacitação para a área de auxiliar de produção de celulose, completamente de graça e voltado para pessoas com deficiência. Esse é o propósito de uma parceria firmada entre a fábrica de papel e celulose Suzano e o Senai. A qualificação faz parte do programa somar da empresa Suzano, que está com inscrições abertas para o processo seletivo até o dia 15 de abril. A gerente de gente e gestão da Suzano, Três Lagoas, Ângela Aparecida dos Santos, explica o objetivo da iniciativa. Boa parte desses formandos acabam sendo absorvidos pela empresa. Na última turma do somar, por exemplo, de sete pessoas formadas, três já foram contratadas e uma está em processo de contratação. Por isso, nós reforçamos que todas as pessoas que se enquadrem nos pré-requisitos se inscrevam, porque após a conclusão do programa, todos os certificados poderão participar de futuras seleções da Suzano, de acordo com a disponibilidade de vagas e ofertas da organização. O programa vai disponibilizar 16 vagas para o curso de auxiliar de produção de celulose. Um curso que, segundo a própria Suzano, foi escolhido porque é capaz de atender tanto as operações da indústria, quanto as demandas do mercado regional. A primeira turma do somar foi formada no ano passado. Por conta da pandemia e das medidas de biossegurança, foram somente sete pessoas qualificadas. Deste total, três foram contratadas pela Suzano e uma está em processo admissional. Os alunos formados poderão atuar como auxiliar de produção em setores variados da unidade, tais como pátio de madeira, utilidade, entre outros. Além disso, isso também abre oportunidade para outras áreas. Hoje, nós temos uma pessoa atuando na fábrica de mudas da nossa área florestal como ajudante de viveiro. A capacitação será dividida em cinco módulos, o que corresponde ao total de 160 horas-aula. Os alunos aprovados não terão custos pelas aulas e nem pelos materiais, mas precisa atender a uma lista de pré-requisitos. Para participar, é essencial que os candidatos e candidatas estejam atentos aos pré-requisitos do programa. Entre eles, ser PCD, candidatos e candidatas devem apresentar o laudo médico atualizado dos últimos 12 meses, ter 18 anos ou mais, ter ensino médio completo, ter dispensa militar, disponibilidade para estudar no horário vespertino, das 13 às 17 horas, e residir no município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Após as inscrições, será realizado um processo seletivo, que inclui também análise de documentos e prova teórica. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 deste mês por meio do site do IEL, que é o ms.iel.org.br.